Fala aí, aqui é Mayara do Responde I. Vamos resolver um exercício hoje sobre movimento circular acelerado? Bem, então vamos lá. Vamos ler aqui o que o enunciado está falando para a gente. Ele fala o seguinte, ó, a aceleração de um corpo faz um ângulo de π sobre 6 radianos com a tangente do movimento, como mostrado na figura baixa. Determine a equação que relaciona a velocidade angular e a aceleração angular. Então, ó, está aqui, tem o nosso carrinho, a curva, a gente tem o vetor aceleração aqui que está fazendo um ângulo de π sobre 6 radianos com a tangente a essa trajetória, tá beleza? Então, vamos lá. Só para a gente lembrar o que a gente está querendo, que é uma relação entre a velocidade angular e a velocidade, uma relação entre a velocidade angular e a aceleração angular, tá certo? Como é que a gente faz isso, né? Vamos lembrar que o nosso vetor aceleração, a gente pode botar ele nas suas componentes, né? Se a gente colocar os eixos ortogonais assim, ó, a gente vai ter uma componente centrípeta aqui para baixo, apontando para o centro da nossa trajetória curvilínea e uma componente tangencial, a tangencial que está na direção da tangente do nosso movimento, tá beleza? Então tá, deixa eu tirar aqui, vamos trabalhar agora só com essa figurinha aqui, tá? Vamos lá. A nossa aceleração tangencial, a gente também pode falar que ela é a nossa aceleração linear, né? E a aceleração centrípeta é a centrípeta que a gente já conhece. Essas duas acelerações a gente pode relacionar elas da seguinte maneira. A aceleração tangencial é o que? É a aceleração angular vezes o raio e a aceleração centrípeta é o que? É a velocidade linear ao quadrado dividido pelo raio, certo? Então, olha só, a gente quer, lembrando que a gente quer uma relação do alfa com o ômega, né? Do ômega com alfa, qualquer coisa. Aqui a gente já tá achando o alfa, falta a gente achar um ômega, né? Então como é que a gente faz? Vamos lembrar que a velocidade linear é o que? É ômega r. Opa, olha só quem apareceu aqui. E olha, o v tá aparecendo aqui, né? Então vamos substituir esse ômega r aqui nesse v quadrado, tá? E aí vai ficar uma coisa assim. A nossa aceleração centrípeta pode ser escrita como? V ao quadrado, v é ômega r. Então fica ômega r ao quadrado dividido pelo raio que tava aqui. Então a aceleração centrípeta é ômega 2 vezes r, certo? Então tá bom. Agora, guarda esse resultado aí. Vamos pensar em uma outra coisa. A gente viu que o nosso vetor aceleração pode ser decomposto nessas duas componentes, certo? Então vamos escrever essas componentes usando aquela regrinha lá do separado e do colado, lembra? A gente tem um vetor aqui e tem um ângulo. Então essa componente aqui que tá colada com o ângulo é o que? É o módulo desse vetor A cosseno de π sobre 6. Então olha só, a nossa componente A tangencial fica o que? O módulo do nosso vetor aceleração, que é A, e ela tá ó, coladinha aqui com o ângulo. Então fica cosseno de π sobre 6, beleza? Isso daqui dá a raiz de 3 sobre 2 vezes A, que é o módulo desse vetor, ok? Agora vamos olhar pra aceleração centrípeta aqui, pra essa componente. Ela tá separada do ângulo, tá vendo? Então essa essa componente aqui é o que? É o módulo desse vetor seno de π sobre 6, porque ela tá separada, ok? Então fica A sobre 2, porque o seno disso daqui é meio. Então tá bom, aí olha só, a gente já conseguiu relacionar uma aceleração, a aceleração tangencial tem o alfa, a aceleração centrípeta aqui tem o ômega, a gente quer ômega e alfa, e a gente consegue uma outra relação, A tangencial com A, A centrípeta com A. Então olha só, vamos pegar essa equação aqui, A tangencial, e vamos dividir por A centrípeto, tá bom? E aí o que a gente vai ter? Se a gente dividir isso daqui, ó, esquece aqui essa parte, vamos olhar. A tangencial dividido por A centrípeto vai ficar o que? Raiz de 3 sobre 2A, dividido por A sobre 2, né? O A aqui vai cortar, o 2 também vai cortar, só vai sobrar esse raiz de 3, certo? Então tá bom. Agora, olha só, a gente já tem, e essa razão aqui vale raiz de 3, só que quem é o nosso A tangencial? O A tangencial era alfa R, certo? Então, alfa R. Agora, quem que é o A centrípeto? É ômega 2R, opa, ômega 2R. Então, olha só, a gente já conseguiu achar aqui um alfa, um ômega, o R pode cortar, e a gente tem o raiz de 3. Então, a nossa relação é o que? É alfa sobre ômega quadrado, raiz de 3, certo? E é isso aqui que a gente queria. E aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí!